Se a evolução é real, por que não existe um bicho meio peixe e meio anfíbio? Hã? Cara, a resposta para essa questão chega ao nível do ridículo, é muito simples. O fato é o seguinte, se você tirar o seu antolho e parar de ser retardado, você vai perceber que entre o peixe e o réptil existe um anfíbio, que é meio peixe e meio réptil. Você já parou para pensar nisso? Agora, se mesmo assim você não se convenceu, eu vou explicar por que a sua questão é um argumento retardado, há de infinito. Imagine a seguinte proposição. Existe número entre 2 e 1? Hum, existe, existe o 1,5. Ah, mas você não encontra o número entre 1,5 e 1? Encontro sim, tem 1,2, por exemplo. Ah, mas você não encontra o número entre 1,2 e 1? Encontro sim, existe o 1,1. Hum, agora eu te peguei. Você não encontra o número entre 1,1 e 1? Cara, existe o 1,05. Ah, mas você não... Você entendeu? O argumento que você está usando, ele é infindável. Todo elo perdido que eu encontrar, um meio a meio ali, você vai poder dizer, não, mas não existe um entre esse e esse. E não existe um entre esse e esse. Quer dizer, você, com esse tipo de argumento idiota, que é falacioso, claramente falacioso, você não vai perder a argumentação. Sempre vai existir um elo perdidozinho ali, mágico, que a gente não vai poder encontrar. E mesmo assim, se você não entendeu isso tudo, porque eu recebi uma mensagem uma vez, de um cristão, dizendo o seguinte. Seria impossível um animal com características de peixe criar as perninhas, por exemplo. Porque isso aí atrapalharia a vida dele, ele não conseguiria sobreviver, sendo essa aberração da natureza. Pois é, então eu apresento para vocês o axolote. Está vendo? Isso aqui é a prova de que seu argumento é falho. Existe um animal que vive na água, é uma salamandra isso aqui, e ele passa a vida inteira dentro da água. Ele vive assim como se fosse um peixe e tem essas perninhas. Então, ele é uma salamandra, ele é caracterizado como um anfíbio, mas vive a vida toda na água. Não como os anfíbios fazem normalmente. Normalmente os anfíbios vivem a fase lavalzinha dela na água, e depois crescem e vão para a beira da água. Então, o axolote é a prova mais clara do mundo de que existe um elo perdido entre as coisas. Existe um bicho meio peixe, meio anfíbio, e você pode encontrar outros exemplos. Então, velho, não fala besteira. Por favor, pensa um pouquinho, abre seu campo de visão, filosofe, antes de criar pseudo-argumentos científicos. Não tem como discutir. Você não está entendendo? A questão da evolução não é fundamental para provar o ateísmo, não. Só que tornou-se uma guerra dogmática esse negócio da evolução, e não faz sentido. Porque mesmo que não existisse evolução, isso de forma alguma provaria que Deus existe. Isso provaria que a gente não tem conhecimento sobre como nasceram as espécies. Assim como se a gente diminuir o mundo e ver nas pequenas partículas, a gente não sabe direito como é que funciona dentro de um quark up ou um quark down. Mas isso não significa que Deus existe, porque a gente não sabe como funciona o quark up nem o quark down. Também não significa que Deus existe, porque a gente não sabe o que tem antes do Big Bang. Então não venha me dizer que a falta de conhecimento sobre uma coisa, assim como a chuva na Idade Média, quando a gente não entendia direito o que era a chuva, ia dizer que era Deus. Hoje a gente não entende direito o Big Bang, fala que é Deus. Vocês querem que a gente não entenda como nasceu a vida, para poder justificar isso dizendo que é Deus. Então você está procurando encontrar uma lacuna, num lugar onde não existe. A evolução está explicada. Mesmo que Darwin tenha errado alguma coisa, Thompson quando ele descreveu o átomo, ele descreveu ele como uma torta de cereja, sei lá, uma torta cheia de bolinhas. E o átomo não era assim. Isso não significa que Thompson era retardado. Significa que ele ajudou muito a compreensão do átomo como é hoje. Então Darwin, mesmo que ele tenha errado, falado um monte de besteira, ele falou muita coisa importante. A gente só entende a evolução que é real, hoje, por causa dele. Então não fica de joguinho, ó, o macaco do Darwin, blá, 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 blá. Isso é falácia. Isso é aquele famoso adiomine que a gente está cansado de repetir nos vloggers. Que é aquela coisa de xingar o cara ao invés de xingar o argumento. Então para com isso. O argumento é indiscutível. Se você quiser, qualquer argumento que você colocar aí vai ser falácioso igual esse do... Duelo invisível, duelo perdido, como se não tivesse ligação... Cara, a gente não tem nada em comum com o macaco. Como é que a gente não tem nada em comum com o macaco? A gente tem dedo, polegar, quem... Eu fico estressado, mano. Eu fico estressado, mano.